Faltam exatos 100 dias para o início da Copa do Mundo. O Renata Vasconcelos está contando direitinho isso daí. Todos os dias. Pois é. Mas por este motivo, e é um motivo muito nobre, um número redondo, o nosso correspondente lá na Rússia, o Marcelo Correge, preparou uma reportagem especial para hoje. Ele conta a história de um jogador russo que tinha o apelido do rei do futebol. Congelado no tempo, um estádio resiste à modernidade trazida pela Copa do Mundo. Na terceira divisão nacional, o Torpedo Moscou vive orgulhosamente do passado, de um ídolo. Ele está no placar, nos muros, em bronze na entrada desse estádio, que também leva o seu nome, Eduard Streutsov, um herói que ainda hoje intriga e encanta o país. Dois marcadores podiam fechar o espaço dele e mesmo assim ele passava. E os técnicos adversários sempre diziam, não irritem Streutsov, porque se você o irritasse, ele se tornava incontrolável, disse o Vassili, torcedor do Torpedo. Eduard Streutsov fazia tantos gols e mostrava tanta habilidade em campo que para os russos merecia um apelido brasileiro, na verdade, um apelido mundial. O Pelé russo teria enfrentado o Pelé brasileiro no famoso jogo entre Brasil e União Soviética, na Copa de 58, na Suécia. Mas a carreira de Eduard Streutsov foi interrompida antes disso. Há dois meses da Copa, Streutsov foi condenado a 12 anos de prisão em campos de trabalho forçado. O real motivo da prisão nunca foi esclarecido. Três versões para a prisão aparecem na biografia de Streutsov. A primeira fala de um abuso sexual contra uma garota. Outra diz que este episódio teria sido armado pela então ministra da Cultura da União Soviética, como uma vingança. Num baile no Kremlin, Ekaterina Furtseva teria forçado um namoro entre o craque e a filha dela. Só que Streutsov não quis. A versão mais aceita conta que ele foi perseguido pelo Partido Comunista porque jamais aceitou jogar no Dínamo de Moscou ou no CSKA, times ligados à polícia e ao Exército Vermelho. O ex-atacante daquela seleção da União Soviética, Nikita Simonian, é um dos que acreditam na perseguição. Ele nos disse que, além de excelente jogador, o Eduard Streutsov era um bom homem. Era como se fosse uma criança grande. Era o período pós-Stalin, ano de 1958. Foi um caos. Prendendo até jogadores e escritores, o governo dizia ao povo, tomem cuidado, disse Vassili. Depois de cinco anos na prisão, Streutsov foi solto. Ele voltou a jogar pelo torpeiro. Antes de morrer aos 53 anos, Streutsov ainda foi campeão soviético, eleito o melhor jogador do país. Mas nunca teve a chance de jogar uma Copa. De provar ao mundo que merecia aquele apelido. Mas rei do futebol só existe um. Apenas o Pelé. Aonde Eduard Streutsov poderia ter chegado, nem as páginas dos livros podem contar. Até a próxima. Amém.